Caco, gesto de família, esta é minha prima. Sim, sim. É a sobrinha do outro que a faz. É a minha tia Pátio. 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 Não fui, mas sou-lhe dela à mesma. É adotada ou não sou-lhe. É adotada. Nas 1698. No caso de na XI. Mas não sabia. Não sabiste nas 1698. Não, não sabia o que é aqui no B3. É um filho extra e netela.